Pensando e refletindo na minha melhoria Pedindo a Deus um pouco mais de sabedoria Saúde e paz pros meus parceiros, amigos e família Tudo que eu quero é só ser feliz Mas se ousar ou até tentar vai ter o que tu quis Não esqueça que nessa vida somos aprendiz Porque se eles podem ter, podemos ter também Sem olhar o que é dos outros, sempre vou além Quem tá comigo é Jesus Cristo, tamo junto, amém Graças a Deus hoje me sinto realizado Antes não tinha nem uma bike, mas isso é passado Nunca pensei, mas conquistei uma BMW E a princesa mais perfeita que vai do meu lado Porque se eles podem ter, podemos ter também Sem olhar o que é dos outros, sempre vou além Quem tá comigo é Jesus Cristo, tamo junto, amém Pensando e refletindo na minha melhoria Pedindo a Deus um pouco mais de sabedoria Saúde e paz pros meus parceiros, amigos e família Tudo que eu quero é só ser feliz Mas se ousar ou até tentar vai ter o que tu quis Não esqueça que nessa vida somos aprendiz Porque se eles podem ter, podemos ter também Sem olhar o que é dos outros, sempre vou além Quem tá comigo é Jesus Cristo, tamo junto, amém Graças a Deus hoje me sinto realizado Antes não tinha nem uma bike, mas isso é passado Nunca pensei, mas conquistei uma BMW E a princesa mais perfeita que vai do meu lado Porque se eles podem ter, podemos ter também Sem olhar o que é dos outros, sempre vou além Quem tá comigo é Jesus Cristo, tamo junto, amém Quem tá comigo é Jesus Cristo, at Sensai Você está tendo, não acontece Moses Cristo , aprendiz Você está tendo grande, não acontece numerous Quem tá comigo é Jesus Cristo, sev便i